E aí galera, tudo certo, tudo beleza com vocês? Bem-vindos ao canal Viver Games. Hoje eu tô aí no Watch Dogs 2, tá? Continuando a nossa série nas missões principais, beleza? Uma Raum para chamar de lar. Essa vai ser a nossa próxima missão. Eu já tô rastreando ela aí, tá? Vamos nos deslocar lá pro local então, que tá bem pertinho. Isso aí, se vocês estão gostando do canal, não se esqueçam, se inscrevam no canal, deixam like, acionam o sininho de notificações e aí percebem os nossos sites de segunda a sábado, beleza? E divulga o meu canal aí pra gurizada e o pessoal de vocês ajuda bastante o canal, beleza? Vambora lá. Ah, e tô com o meu canal de lives aqui na Twitch também, beleza? Vamos ver qual vai ser a moral disso aqui agora. Vamos iniciar, né? Bora lá, sem enrolação. Que doideiras nos aguardam. Fala aí, saca só essa parada. Fala pra gente do Raum 2.0. Os sistemas da Raum são a prova de bala. Privacidade é absolutamente segura. São afirmações fortes. Não tem medo que os hackers vejam isso como um desafio? Diz logo, Shirley. DeadSec. Se eles querem vir pra cima da gente, quero mais é que tentem. O Raum 2.0 é um S.O. com dentes. Aí, ele chamou a gente pelo nome? Aham. Ele não sabe com quem se meteu, mas ele vai ver. É por isso que eu tô tentando craquear o 2.0. Só tem um pequeno probleminha. Como? Então, ele tá dando uma porrada, uma torradeira. É um pouco. Difícil de extrair. Olha, nem adianta tentar usar o hardware da versão antiga pra zoar com o novo S.O. Por quê? Porque eles mudaram as portas. Seguindo o Guia Capitalista de Obsolência Programada. Sorte que um passarinho me contou que o 2.0 vem com uma falha dia zero fresquinha. Uh, mas isso é mesmo uma pena. Exato. Por isso, você, meu amigo, vai roubar uma carga de 2.0 da venda antecipada antes que algum White Hat prestativo diga a Raum como... empatar a foda. Tá. Você tem uma relação bem estranha com a tecnologia. Sabe disso, né? Ai, ai. Ele não falou sério. É, tem que admitir que esse cara é bem bizarro. o nome dele mesmo, é? Ih. Não rolou. Mas beleza, o cara é esquisitão aí. Vamos pegar essa moto aqui. Deixa eu marcar no mapa onde a gente tem que ir. Beleza, tá marcado. É isso aí, vamos lá. Vamos começar esse roubo, essa coisa esquisita aí, né? Bora lá. É isso aí, cheguei. Ok, tô no centro de distribuição da Raum. Ótimo. Ok, agora tenta encontrar no computador um daqueles velhos quadradões. A Raum salva as rotas usando uma combinação de número da placa e destino. Como faria um retardado analfabeto? Se esse retardado sabe e tivesse uma imprensa? Bom saber. Vou ver o que eu acho. Hum, tá. Ok. Eu vi um negócio de entrada ali, só tenho que descobrir como é que eu chego até ali em cima. Como é que eu faço pra chegar lá, hein? O grupo de hackers de São Francisco divulgou segredos religiosos da New Dawn. O DedSec publicou imagens da área do templo da New Dawn e mostrou que os tais artefatos ancestrais eram falsificações das ditas tabuletas ancestrais da organização. Os hackers conseguiram se infiltrar no complexo altamente vigiado e flagrar os métodos secretos usados para controlar os membros da organização, incluindo o astro do cinema, Jimmy Sisca. A New Dawn recusou dar entrevista. Ah, por enquanto foi barbada de fazer, né? Eita! 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 Hackeando agora, né? Ou será que ele vai fazer, na real? Onde você tá? Nossa, quanta latinha de suco. Ou garrafinha, sei lá. Tá bom. Feito? Tô com a lista. Ok, agora a gente só precisa ir até o centro de distribuição e encontrar a placa do caminhão deles que está no roteiro para o centro da cidade. Cara, isso é tão analógico. Eu te disse. Nudismo. Nudismo. Olha só o termo que ele usou pra analógico. Cara, esse jogo é bizarro, velho. Ele usa cada termo, um mais maluco do que o outro. O que é essa porra de inteligência emocional? Você chega a ver o que o outro. Ui, o cara tá me detectando. Opa! Peguei o que eu precisava. Isso sou eu mandando a porcariada toda. Eu ia falar outra coisa, né? Mas eu vou me extrapolar. Não, tu não vai ligar pra ninguém. Ah, ah não. Não, isso não é possível. Não inventa de chamar ninguém, velho. Eu não quero morrer. Ui, quase que me viu. Tá ali. Cara, eu vou ter que chamar a atenção dele pra vir pra cá, porque senão os outros vão poder me ver lá de baixo, tá ligado? E aí vai dar ruim total. Autorizado a usar métodos letais. Você vai ter que se afastar. Esta área é restreita. Ih, o cara correu lá pra baixo. Ah, tá bom. Achei o caminhão. O que você tá esperando? É quebrar e pegar, mano. Hum. Ninguém vai me ver, ninguém vai me ver. Peguei. Controle, comunicamos que um possível alvo ou alvos foram arrebatados próximos à sua localização. Tô com o carregamento, indo pra aí. Nossa, eu nunca peguei tanto tiro na minha vida ali. Foi demais. Eu achei que eu ia morrer. Ainda bem que o caminhão me protegeu, mas olha ali. Todo estourado na frente. Foi alvejado demais, hein. Mas beleza, vamos lá pro nosso ponto de encontro. Aí, tô chegando no nosso ponto de encontro. Provavelmente é a nossa garagem, sim. Nem é, provavelmente é a nossa garagem. Ih, já era pro carro. Tá todo mundo ótimo. Viu nada. Vamos entregar aqui e finalizar. Eu acho que essa foi a parte final dessa missão. Tá, lixo. 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 Uh, espera aí. Hum, disse que eu trouxe alguma coisa boa. Não. Lixo. Isso é uma piada. Uh. Bom. Você trouxe as paradas. Elas são boas. Podem ser do mal. É muito doido. Não sei. A gente tá falando da Raon. É muito doquinho. Eu vou preparando esse putinho enquanto você descola cafeína pra gente. Espera aí. Você quer café pra vocês dois? Não. Ele é o robô. Quero que você traga pra gente a cafeína. Ok. Descafeinado pra ele. Esse cara é muito louco com a tecnologia. Não adianta. Ele é bizarro. Que aí? Missão cumprida. Será que vão falar alguma coisa pra gente agora? Não. Vamos esperar carregar os pontos. Vamos ver se eles falam mais alguma coisa. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Dessa vez não vai ter nada. Mas é interessante. Beleza, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado dessa play. Valeu e até a próxima. Tchau, irmã.